Olá e bem-vindos ao Forecasts. Eu sou Jessica Walker. Hoje vamos falar sobre o dólar e o real brasileiro. Com o anúncio de terça-feira do Banco Central Brasileiro de que seu programa de intervenção no câmbio não será estendido após 31 de março e com os temores de um dólar forte e altas taxas de juros nos Estados Unidos, como fica o dólar e o real brasileiro? Nosso convidado de hoje é Marcos Casarim, da Oxford Economics. Bem-vindo, Marcos. Com a valorização do dólar diante do real, qual é a sua previsão para o par no curto prazo? Nós temos que analisar cenários. Nós temos o nosso cenário básico, que é o resultado mais provável para o real brasileiro, com uma probabilidade de cerca de 60%. É um cenário confuso, onde o real é negociado a cerca de 3,15 diante do dólar, um patamar parecido com o atual. Nós notamos um pouco de overshooting do real ao longo das últimas semanas. Por isso, fomos martelados um pouco mais do que os fatores fundamentalistas pudessem garantir. E agora isso está voltando para a nossa previsão central. Essa é a nossa previsão básica. O real deve ser negociado a 3,15 diante do dólar. No final do ano, a taxa deverá ser de 3,17. Obviamente, existem alguns cenários remotos, tanto positivos quanto negativos. Eu acredito que haja um cenário positivo para o Brasil, como uma lua de mel entre o governo e as agências de classificação de risco, onde o Brasil mantém o status de grau de investimento e o investimento retorna ao país, o que valorizaria o real. Nesse cenário, nós esperamos que o real atinja uma taxa de 3 reais diante do dólar, com uma probabilidade baixa de cerca de 10%. Uma outra possibilidade é o cenário junk, com uma probabilidade de 30% de rebaixamento do Brasil para o status junk este ano. Para que isso aconteça, obviamente, a dinâmica do plano fiscal e do custo fiscal da dívida pública deve sair dos trilhos. O Brasil perderia o grau de investimento. O capital sairia do país, levando a taxa de câmbio a testar novos limites. O novo limite poderia ser de 4 reais em relação ao dólar, uma taxa não vista desde 2002. Nossa previsão central é parecida com o patamar atual de 3,15, terminando do ano a 3,17. Considerando a sua previsão de um mês de 3,14, como fica o médio prazo? A previsão de 3 meses é aproximadamente a mesma do final do ano. Nós tivemos muita volatilidade recentemente. O real é a moeda mais volátil dos mercados emergentes e foi a que mais se desvalorizou diante do dólar este ano. Nós acreditamos que há um overshooting. Nós trabalhamos com previsões de frequência trimestral. Portanto, no final do segundo trimestre, a taxa de câmbio será de 3,14. E no final do terceiro trimestre, ou seja, no final de setembro, a taxa será de 3,16. E no final do ano, a previsão é de 3,17. Considerando a previsão de 3,14 para o curto prazo e de 3,15 para o médio prazo, essa alteração limitada será consistente no longo prazo? No longo prazo, a nossa previsão é de que o real continue a se desvalorizar diante do dólar. O dólar continuará a se valorizar diante de todas as outras moedas emergentes, algo que já vimos durante este ano e o ano anterior. Nossa expectativa é de que essa tendência continue com o aumento das taxas de juros norte-americanas. Eu diria que no final de 2018, o real será negociado a 3,50 diante do dólar. Obrigada, Marcos. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos na semana que vem com mais uma edição do Forecast do Cascope.